dirigida à Diocese de Leopoldina por ocasião da comemoração dos seus 70 anos de existência. Caríssimos irmãos presbíteros, prezados religiosos e religiosas que residem e atuam nesta Diocese, estimados seminaristas, queridos leigos e leigas, lideranças e animadores de comunidades, mas respeitado povo de Deus, saudações em Cristo Jesus, o bom pastor. Numa mensagem que recebi por ocasião da minha nomeação episcopal, uma pessoa ligada a esta Diocese afirmava, o chão que o Senhor irá pisar é protegido por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo pouco que pude conhecer até agora da bonita história desta querida Diocese, não resta dúvida de que este território que compõe a Igreja Particular de Leopoldina é protegida por Deus. Para quem conhece melhor a caminhada desta Diocese, percebe que os traços do amor e do carinho de Deus por este chão e por este povo vão se evidenciando ainda mais na medida em que os anos vão se passando. Por ocasião da celebração dos 70 anos de vida da Diocese, na qual serei integrado, não poderia deixar de dirigir a minha palavra paterna e fraterna a todos, manifestando a minha alegria por ter sido escolhido por Deus para de agora em diante fazer parte desta bonita e frutuosa história. Que bom poder encontrar a Diocese em clima de ação de graças, de festa, de alegria, de agradecimento a Deus pelo caminho já percorrido. Certamente, durante as diversas comemorações, muitas pessoas serão recordadas, trazidas ao coração, por terem feito parte desta trajetória tão abençoada. Bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, que com seu carisma e ministérios próprios, ajudaram na construção desta rica história. Quero entrar na fileira destes grandes homens e mulheres de ontem e de hoje, que ornaram e ornam esta querida Diocese com seus testemunhos de vida, de doação, de serviço e de amor. Devo confessar que, como bispo tirado do meio do clero da Arquidiocese de Mariana, alegra-me imensamente saber que, há 70 anos atrás, esta Diocese foi criada pelo Papa Pio XII, no dia 28 de março, a pedido de Dom Elvécio Gomes de Oliveira, segundo a ser bispo de Mariana, desmembrada do território da minha Arquidiocese de origem, somado às paróquias de Argerita e Providência, que pertencia ao bispado de Juiz de Fora. Isso significa que temos raízes comuns e que a nossa afinidade eclesial nos faz ainda mais irmãos. Meus queridos irmãos e irmãs, na saudação que encamiei a todos vocês, no dia da minha eleição episcopal, afirmei que tenho consciência da bonita história eclesial que já foi construída durante os 70 anos de existência desta abençoada Diocese. Manifestei também o meu desejo de, com a graça de Deus e colaboração de vocês, dar continuidade às diversas iniciativas pastorais já existentes, bem como me esforçar para dar sequência aos trabalhos desenvolvidos por vocês e pelos meus zelosos antecessores, especialmente Dom Dario Campos OFM, que também conduziu esta igreja particular nos últimos anos. Aproveito a ocasião para reafirmar o meu propósito inicial de expressar o meu desejo de contar com todos vocês para darmos continuidade a esta belíssima história construída até o presente momento. Parabéns ao clero, aos religiosos e religiosas, aos vocacionados e vocacionadas, aos leigos e leigas que ajudaram a construir esta sublime história de compromisso com a construção do Reino de Deus. que seja este o lema a nos animar e a nos fortalecer nos próximos anos de caminhada eclesial. Concluo a minha saudação rogando as bênçãos do Pai Celeste por toda a Diocese que o Imaculado Coração de Maria e Santo Antônio Maria Claret possam inspirar a todos na vivência do discipulado e da missão. Permitam-me terminar com as palavras da belíssima oração composta para esta ocasião e que resume bem o desejo de todos nós. Invocamos ao Pai, neste momento, as Vossas bênçãos sobre nossa Diocese, pois desejamos que nela cresça o amor à oração, à Vossa Palavra e aos sacramentos, bem como à fraternidade e à justiça social, às vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e à participação dos leigos e leigas, dos jovens, na missão salvífica da Igreja. Amém. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Monsenhor José Eudes Campos do Nascimento, Bispo Eleito da Diocese de Leopoldina.